Sete horas de apagão foi para mostrar o quanto somos dependentes da tecnologia, né, doutor Oscar? Sem dúvida nenhuma, né? Eu dando uma palestra agora para alguns alunos, olha, existe vida fora dessas redes sociais. Eu passei 50 anos e não tive nenhuma necessidade. Vocês irão sobreviver até o final da noite, né? Mas eu acho que, do ponto de vista jurídico, isso aponta o grande desafio da regulação desse setor e de lidar com os monopólios que, de fato, se impõem sobre as nossas vidas. Quer dizer, de que maneira nós vamos criar canais seguros para que nós possamos expandir a troca de informação, de comunicação, sem, no entanto, estarmos presos a determinados grupos econômicos. Eu acho que isso que é importante agora e esse caso...